Música Gostaríamos de agradecer a presença do assessor executivo da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã do Recife, Cirilo Mota, representando a secretária Amparo Araújo. Agradecer também a presença do presidente do Porto Digital, Francisco Saboia. Também presente o cientista-chefe do César, Silvio Meira. Obrigada. Também presente o presidente da EMPREO, Empresa Pernambucana de Informática do Recife, o Wellington Batista, a quem também agradecemos. Agora, vamos ouvir Paco Ragajelis. Olá. Olá. Aqui mesmo? Pode ser, como quiser. Ok. Bom, eu vou... Perdão o meu portuñol, que é muito mal. Estou a tentar treinar pouco a pouco e vai melhorando, mas ainda não está tudo bem que eu quisera falar em português. Quero agradecer a vocês por estar aqui hoje acompanhando esta coletiva de prensa tão ansiada por muitos de nós, que vamos trabalhando quatro meses já muito em cima do projeto. e quero simplesmente explicar uma pequena coisa. De que vai o Campus Party? Muitas pessoas não conhecem, é a primeira vez que venimos a Recife e é normal que tenha um grande desconhecimento do evento. O primeiro é falar dos campuseiros, estes caras que vão para o evento e estão lá uma semana com seus computadores a fazer coisas. Estas pessoas, através da sua paixão, o seu amor pela tecnologia, estão a construir um mundo novo, um mundo melhor. Eles são os que estão criando uma nova sociedade muito mais aberta, próspera, com muitas mais possibilidades, utilizando a enorme ferramenta da internet. E eu penso para todos vocês que mirem para esta nova geração com os olhos muito abertos, porque podem mudar este mundo para um mundo muito melhor. E a Campus é um momento do ano onde eles se reúnem, falam, têm tempo para profundizar nos seus projetos e se cria uma magia dentro do evento realmente incrível. Então, se podem, se tem a oportunidade de ir lá para dentro do Chevrolet Hall e participar do evento, não duvidem e vêm lá. E o segundo é que a Campus Party vai de magia também. Este senhor que está cá, ao meu lado, o Antônio Carlos Valente, seis anos atrás, um dia, uma pessoa lhe falou da Campus Party e nos apresentou, e nos miramos e falamos, vamos, vamos. E quando ninguém dava nada para o projeto, inclusive os expertos da internet falavam que não ia dar certo, pois vamos, a Campus Party está aqui. E, mais uma vez, cinco anos mais tarde, uns meses atrás, numa reunião que não tinha que falar nada de Recife, obviamente, falávamos de Campus Party do São Paulo, o Antônio Carlos falou, e por que não vamos para Recife? Por que não criamos uma decisão especial em Recife da Campus Party? E eu falei, por que? E ele falou, porque se a Campus Party já está no coração do negócio do país, a cidade mais grande, mais influente, por que não vamos também para o ponto onde está o maior desenvolvimento tecnológico, onde está a punta, a vanguardia do país, que é Recife? Então, eu falei, bom, vamos, vamos. E tampouco ninguém dava nada para o projeto, e graças ao apoio do Governo do Estado, da Prefeitura, de todas as sociedades civis, dos campuseros pernambucanos que empurraram forte, cá estamos presentando, em tempo record, uma decisão da Campus Party que vai acontecer daqui a dois meses, ainda não acredito, que vamos ser capazes de votar a conectividade, temos que votar a conectividade e fazer tudo. Vamos agradecer a todo mundo, este é um projeto de todos, não é um projeto nem da Futura, nem da Telefônica, nem do Governo Estadual, nem da Prefeitura, nem das comunidades de internet, é um projeto de todos nós. Uma vez por ano, trabalhamos juntos em criar um sono, e eu só que dou as graças a vocês por acolher também a Campus Party em Recife. Obrigado. Gostaria de passar a palavra agora para o diretor-geral da Futura Networks do Brasil, Mário Teza. Boa tarde a todo mundo. Me coube dar uma visão geral rápida do evento para vocês, e também para a nossa galera que está acompanhando aí no streaming, para tantos veículos que estão acompanhando aqui nas outras cidades do Brasil e fora, uma grande saudação. Quem acompanha a Campus sabe que Recife está no circuito internacional nosso, assim como Valência, Madrid, Barcelona, Berlim, Vale do Silício, e agora, nesse momento, todos os olhos dos campuseiros estão voltados para Recife. Nós teremos quatro grandes eixos de atuação aqui na Campus, é o que caracterizará a Campus de Recife para sempre, e é o que determina a sua diferença das outras iniciativas nossas em outros lugares, tanto no caso do Brasil e São Paulo, como no resto do mundo, que daremos uma ênfase maior do que já temos em inovação, sustentabilidade, inclusão digital e empreendedorismo. Nós teremos, nesta primeira edição, 2 mil campuseiros, é o nosso máximo número de pessoas que poderemos ter esse ano, o ano que vem a gente já está trabalhando para ter um espaço ainda maior no próprio centro de eventos e no Chevrolet Hall, era uma questão só de circunstância, de data e disponibilidade. Nós teremos 800 pessoas acampadas, como você sabe, o nosso evento se caracteriza também pelo acampamento, que é um pouco inusitado e é muito legal. Muitos de vocês já devem ter acompanhado pelos veículos de vocês ou pelos concorrentes. Serão mais de 200 horas de conteúdo, nós nos caracterizamos por ser um evento diferente, nós somos um evento que preza pelo conteúdo, pelo conteúdo que os nossos campuseiros propõem, pelo conteúdo que os nossos curadores e vários estão aqui, como o Meira, eu não sei, depois a nossa produção vai citar aqui todos os curadores que são curadores do Recife ou de Pernambuco ou da região, que junto com os curadores internacionais e nacionais vão dar o brilho para esse evento. Nós, pela primeira vez, teremos uma nova configuração de cenários, e esses cenários já ganham nomes que significam muito para nós. Teremos no cenário Pitágoras todo o ambiente de inovação, segurança em redes, desenvolvimento, software livre, sistemas operacionais. No palco Galileu teremos tudo o que é voltado a robótica, astronomia, hardware em geral, molding, biotecnologia, nanotecnologia, um conjunto de áreas do conhecimento. No cenário Michelangelo teremos um conjunto de atividades ligadas a vídeo, design, fotografia, música, mídia social e blogs, que no Brasil é muito forte. Além de termos um cenário chamado estádio, onde teremos toda uma atividade ligada a games. E para quem conhece a campus, nós vamos além do entretenimento. O entretenimento é fundamental e todos estão lá para isso também. Mas também teremos toda a parte de desenvolvimento, economia ligada à área de games e tudo o que envolve. Além disso, nós temos algumas ações especiais, para ir finalizando, que é a nossa área de tecnologia verde, Green Tech, a nossa atividade de Campus Forum, que toda a parte de reflexões do governo do estado de Pernambuco, a prefeitura, ministérios, os nossos parceiros como a Telefônica Vivo, que faz toda a reflexão sobre questões regulatórias e outros temas de interesse geral. Teremos a parte de inclusão, que neste ano o nosso plano é de, no nosso batismo, que nós chamamos de batismo digital, nós queremos batizar 3 mil pessoas que não tenham tido ainda um contato com a tecnologia. Nós sabemos que aqui cada vez mais a população de Pernambuco e do Recife tem, mas sempre se encontra pessoas que ainda estão à margem disso e que é um interesse muito forte do governo do estado e da prefeitura de incluí-los. Como destaques internacionais, para finalizar, nós teremos a participação do Mike, nós já temos 3 confirmados e anunciaremos durante as próximas semanas os próximos destaques, mas já confirmados. Mike Comberiati, que ele é mais conhecido como Mike NASA, é um dos fundadores de todo o projeto espacial americano, ele estará aqui, ele já conheceu o potencial de Pernambuco, já na Campo de São Paulo, já fez até algumas ações com uma universidade aqui, e para Recife, como algo novo, ele trará um acampamento da NASA, que tem a ver com projetos da NASA, que nós envolveremos aqui aplicações que poderão estar sendo utilizadas, inclusive, no espaço. Também traremos nos Estados Unidos uma brasileira que lá é bastante conhecida e aqui começa a se tornar também a Bell PESC, que é uma prodígio, com 24 anos, já com várias formações no MIT, é uma empreendedora de mão cheia e que ela vai, com essa cara que tem aqui o nosso evento, vai trazer muita contribuição em relação a isso, empreendedorismo, tecnologia, mulheres na tecnologia. E a nossa terceira atração já confirmada é a Eduardo Kack, que traremos de Nova York, é um brasileiro que está revolucionando lá em Nova York, fazendo um misto entre arte e tecnologia e as fronteiras dessas duas, digamos, áreas humanas. Além disso, transmitiremos tudo pelo nosso Campus Live, como estamos transmitindo hoje, isso para o mundo inteiro, será o nosso grande acontecimento da nossa comunidade campuseira. E, durante todo esse processo, nós estaremos também com o nosso ambiente de inovação aberta, que é o nosso Campus Labs, praticando um conjunto de concursos, desafios, dos vários parceiros nossos que estão participando do projeto. Então, eu queria agradecer e eu queria dizer para o Governo de Estado e a Prefeitura, nós sabemos que não será fácil a gente conseguir concretizar tudo isso, a gente sabe o esforço que o Governo de Estado e a Prefeitura estão fazendo para viabilizar e o esforço que nós faremos também com os parceiros privados que estão aqui acompanhando essa atividade, foram convidados para a gente cada vez mais fortalecer o evento para que ele ganhe vida própria e que todo o esforço que, nessa primeira edição, o Governo de Estado e a Prefeitura e a Telefônica Vivo, que, graças ao Valente, como o Paco falou naquela primeira reunião, nós lá em São Paulo, quando ele olhou para o mapa e disse que temos que ir para lá, e, claro, nós somos brasileiros, conhecemos, mas o Paco, que conhece o Brasil, mas não tinha esse detalhe, não entendia o porquê e ele deu mais de meia hora de razões de porquê tínhamos que estar aqui. E a gente que é brasileiro já tem uma vivência, mas cada vez se confira muito mais a visão vanguardista do Governo do Estado e da Prefeitura, do mercado local que está respondendo bem, e espero que nesse um mês e meio que a gente tem aí, menos, para fechar todas as parcerias, a gente consiga e que tudo que está sendo feito aqui vá ao mundo e que a gente traga o mundo também para cá para vocês recriarem. O que eu percebo aqui é que, sem demérito a nenhum outro Estado brasileiro ou outra capital, vocês de verdade são o novo Brasil. E quem ainda não percebeu, perceberá no andar dos próximos anos, mas a gente conversava hoje ao meio-dia com o Meira, então vocês vão botar o novo Brasil de verdade a partir do fim de julho para o mundo inteiro ver, além do que vocês já fazem. Muito obrigado. Passamos a palavra agora para o presidente do Grupo Telefônica Vivo no Brasil, Antônio Carlos Valente. Bom, muito boa tarde a todos e eu acho que seria legal falar um pouquinho sobre como é que esse evento veio parar aqui no Brasil. O Paco falou rapidamente, nós estávamos numa noite fria lá em Madrid e houve uma ideia de nós conversarmos e hoje que esse evento é um sucesso, já teve cinco edições em São Paulo, onde nós começamos no Parque do Ibirapuera pela primeira vez, aí na primeira edição já não deu, aí nós tivemos que mudar para o Centro de Convenções Imigrantes, depois de três anos não deu de novo, aí nós mudamos para o IEMB, onde não sei quanto tempo mais nós vamos conseguir ficar lá, né Paco, mas do jeito que a coisa está andando. Logo, logo a gente viu que tinha feito a escolha correta, talvez não tenham sido essas as primeiras avaliações, né, porque quando o Paco falou, hoje depois de cinco anos é fácil a gente concluir que foi um grande êxito, mas quando nós trouxemos isso para o Brasil, quando trouxemos um grande evento como esse para o Brasil, talvez não fosse tão óbvio assim, mas eu posso dizer para vocês, aqueles que já tiveram a oportunidade de estar no estado de São Paulo, lá, que o evento é o maior evento do Brasil, um dos maiores eventos do mundo, em todas essas áreas que o Mário comentou para vocês. E aí, um dia, nós estávamos fazendo uma avaliação pós-mortem, né, da reunião do nosso, aliás, do nosso evento lá em São Paulo, que tinha acontecido esse ano em fevereiro de 2012, lá pela primeira vez no Centro de Convenções da IEMB, e eu estava explicando para o Paco que o Brasil era muito grande, né, que o Brasil era um país que tinha dimensões continentais, e que nós tínhamos regiões do Brasil que eram caracterizadas pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento, pela sua inovação, pela sua capacidade de viver em situações extremamente adversas, e que, além de tudo, tinha pessoas extremamente brilhantes aqui, né. E a primeira reação, né, Paco, eu acho que você chegou e disse, que história é essa, né, a primeira? E aí ficamos para refletir a respeito de como é que nós iríamos fazer com que o evento ocorresse, até porque essa conversa aconteceu nos últimos dias de julho do ano passado, e a gente tinha a ideia de realizar esse evento em meados do ano, ou seja, um ano para fazer a preparação do evento é um tempo muito curto. Bom, acontece que depois de alguns dias, eu tive a oportunidade de vir aqui a Recife, em agosto, logo nos primeiros dias de agosto, nós fizemos o lançamento de uma estação de terceira geração lá em Lagoa do Carro, nós fizemos uma estação, uma entrevista coletiva exatamente aqui nesse mesmo local, e nesse dia, logo depois que acabou a coletiva, eu tive um almoço com uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que além de meu amigo, uma pessoa que eu acho que é uma das pessoas mais brilhantes que nós temos no nosso país, que é o Silvio, está ali, está fazendo um monte de fotografia, escrevendo um monte de bobagem ali, e o Silvio, que é onde eu conversava com ele, ele nem sabia exatamente o que poderia estar acontecendo, eu perguntei, Silvio, você acha que dá para a gente trazer um grande evento para cá? E o Silvio, com aquela humildade que lhe é peculiar, disse, pode trazer que nós resolvemos tudo aqui, aliás, a mesma coisa que ele disse hoje na hora do almoço, eu não posso usar as mesmas palavras, o pessoal vai me mandar prender aqui, eu perguntava, por que o Nordeste tem tanta infraestrutura, tem tanto desenvolvimento e tanta inovação? Ele disse, porque nós somos do... Aí eu falei, bom, calma aí, né? Foi isso, nós somos muito bons, é a expressão que a gente pode usar aqui. Então, eu acho que muito desse evento aqui se deve também à capacidade que o Silvio tem, pelo seu brilhantismo, pelo seu reconhecimento internacional, de fazer com que as pessoas acreditem muito no que está acontecendo no Nordeste, no que está acontecendo em Pernambuco, no que está acontecendo no Recife. Então, isso eu acho que é a síntese do porquê nós estamos no dia de hoje aqui. Bom, e o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que nós temos um cidadão ali também, que é o Ari, ali, levanta aí, levanta aí, esse é o Ari, Ari Falarini, que é o grande responsável por tudo que vai ser implantado aqui, que está sendo implantado aqui, e que vai permitir que Recife tenha a maior banda larga em qualquer evento que já tenha sido criado aqui. e nós estamos já prevendo 5 gigas de velocidade que vai ser distribuída pelas diversas bancadas para que todos os campuseiros possam utilizar. E esse 5 gigas, que é talvez uma das principais atrações, ele falou muito sobre os fóruns, sobre os aplicativos, sobre os temas, mas uma das coisas mais importantes que existe no evento é exatamente a infraestrutura que se oferece aos campuseiros, porque aqui, com essa infraestrutura, eles podem, então, ter acesso a diversos sites internacionais, trocar experiências, fazer subir com os seus programas, com os seus sistemas, com os seus aplicativos. E uma coisa legal é que esses 5 gigas, eles exigiram toda a construção de uma infraestrutura própria para isso. Então, nós estamos fazendo um esforço grande construindo novos cabos de fibras óticas aqui no Recife, estamos fechando o nosso backbone para que o tráfego gerado aqui no evento, ele seja transportado Brasil afora e também para fora do Brasil, pegando os cabos submarinos internacionais que nós temos ancorado em Salvador e Fortaleza, para que eu tenha redundância também para o acesso às redes internacionais, vocês sabem que a internet tem muito de contato com o mundo exterior, e também chegar a São Paulo, onde nós temos uma série de equipamentos e os nossos principais pontos de distribuição de tráfego. Isso tudo vai ficar aqui, toda a parte de cabos óticos, toda a parte do backbone, fica para a utilização futura das redes de telecomunicações que a Vivo opera. Além disso, vocês sabem disso, eu falava agora do evento lá de agosto do ano passado, a Vivo é a empresa líder no mercado de telefonia móvel 3G, nós temos hoje 2.831 municípios dentro do nosso programa, eram 2.832, o 32 nós vamos inaugurar no dia 29 de junho, com a presença do ministro Paulo Bernardo, mas aqui também estará no evento toda essa infraestrutura de tecnologia 3G+, que é uma tecnologia que oferece ao usuário uma velocidade, uma experiência melhor de navegação, e que também vai estar, além de toda a área que nós estamos ocupando, todas as localidades, também vai estar presente lá nas dependências do evento. Bom, e toda essa questão da infraestrutura, toda essa questão desses investimentos que permanecerão aqui, obviamente, o Mário, como grande otimista, que ele já está pensando até no Campus Part 2013, falou aqui, não porque no ano que vem, então certamente a gente vai ter necessidade de fazer alguma ampliação, provavelmente, e uma lógica que a gente tem adotado no Campus Part, é que todo ano que a gente faz um Campus Part, a gente sempre aumenta a velocidade oferecida ao Campo Z. Esse ano, em São Paulo, nós na quinta edição oferecemos uma velocidade de 20 GB. Então, daqui para frente, vocês vão ouvir falar de velocidade sempre cada vez mais altas, isso foi uma coisa que eu já combinei com a Aria aqui na entrada, que no ano que vem, se Deus quiser, estando aqui no Recife, como esperamos estar, estando aqui no Nordeste, como esperamos estar, é que a gente tenha cada vez mais velocidades mais altas. E isso tudo dentro de um contexto que é o contexto mais amplo da nossa companhia. A Vivo, apesar de ter sido a última operadora a chegar aqui no Nordeste, é a operadora da inovação, é a operadora da cobertura, diferenciada para dados, nós somos líderes absolutos no mercado de dados no Brasil. Mesmo no Nordeste, onde nós fomos os últimos a chegar, nós somos os operadores líderes. E isso porque a gente tem a inovação como um dos nossos pilares principais. E aqui na plateia, nós temos aí uma pessoa que também está tweetando, levanta aí por favor, Carlos Pessoa, que ele é o grande administrador da nossa Academia WIRE. E a Academia WIRE, nós vamos fazer um evento dentro, um movimento, vamos chamar assim, dentro do Campus Pato Recife, é o WIRE Contest, e depois a gente vai ter oportunidade nas perguntas, de detalhar um pouco melhor, mas o WIRE é um projeto que a gente tem, que nós já fizemos no campus esse ano, que é uma grande oportunidade para identificar empreendimentos e empreendedores. E o que hoje nós temos é a companhia, o espaço WIRE, um espaço onde nós temos 10 jovens brilhantes, empreendedores, que nós tivemos a oportunidade de selecionar na última WIRE Week. E esses jovens, eles têm, além do apoio financeiro, que pode chegar até 70 mil dólares para desenvolvimento dos seus projetos, eles têm também todo o apoio do Carlos, eles têm o apoio também de outros mentores dentro da companhia, eles têm um espaço onde eles podem conviver, e eles têm com isso a possibilidade de transformar os seus sonhos em realidades, as suas propostas em empreendimentos, os seus empreendimentos em grandes empresas, que é a proposta que nós temos dentro do WIRE. E isso vai acontecer também aqui dentro do Recife. No caso da WIRE Week, que nós tivemos no ano passado, nós recebemos 516 projetos, não é, Carlos? Se a memória não me falha, nós fomos fazendo diversos processos de seleção, até que nós chegamos aos 10 escolhidos para que eles estivessem durante um ano, aproximadamente, conosco, desenvolvendo seus projetos. E esse também vai ser um momento de grande repercussão no projeto Campus Part Recife. E temos também o Recatom, que é um outro evento que nós vamos desenvolver para o desenvolvimento de aplicações móveis. Tudo isso contando com a criatividade, contando com a inovação, que é inerente a esse público, que é o público do Campus Part. O público de pessoas que, cada vez mais, são aqueles responsáveis pelo desenvolvimento, pelo crescimento, pela mudança do perfil do nosso país. Então, nós acreditamos muito nisso, e é por acreditarmos muito nisso que estamos apoiando o Campus Part, desde que ele veio para o Brasil, estamos apoiando o Campus Part aqui em Recife, porque nós entendemos que é esse o caminho a ser seguido. Então, é uma honra muito grande para a Vivo, que a Vivo, mais uma vez, junto com os nossos parceiros, tenha tido a oportunidade de trabalhar no empreendimento, um acontecimento que, sem dúvida nenhuma, todo o Nordeste vai se orgulhar e que vai entrar na agenda dos grandes eventos que acontecem todos os anos aqui na região, especialmente aqui no Recife. Por isso, nós estamos extremamente otimistas e talvez estejamos também compartilhando a tentação de médicos e pensando em 2013. Já somos o Tietê do Brasil, seguindo com o Tietê Mundial. Esse cara é um fenômeno. Então, é isso que nos traz aqui. Certamente, a gente teria muitas outras coisas para falar, mas eu acho que, para a primeira intervenção, essa é a conjuntos de ideias que a gente queria compartilhar com vocês. Obrigada, presidente. Vamos ouvir agora as concessões do Diretor da Regional Nordeste do Grupo Telefônica Vivo, Renê Sérgio Ruskin. Renê, por favor. Boa tarde a todos. Nós estamos muito felizes e ansiosos de receber o Campo 4 aqui no Recife. Um evento de renome internacional que vem para uma capital com reconhecimento aqui no cenário brasileiro de um reconhecimento tecnológico. Realmente, estamos muito felizes. E é um momento de comemoração de receber esse evento aqui e também já de primeira mão da audiência que nós acompanhamos a nossa capacidade de rede para a regional nordeste de Alagoas ao Piauí, em 50%. Uma rede que já é bastante forte e uma excelente qualidade fica com ainda mais qualidade, com ainda mais capacidade para continuar crescendo na velocidade que vem crescendo. e agradecer a Futura, agradecer ao Governo do Estado, agradecer à Prefeitura e agradecer ao nosso presidente, Antônio Valente, por nos ajudar a trazer esse evento, enfim, por dar todo o suporte e reconhecimento que o Estado tanto merece. É isso aí. Esperamos que o evento seja de sucesso. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Recife, José Bertotti. Secretário. Boa tarde a todas e a todos. Vou comentar aqui o Marcelino Granja, o secretário de Estadual de Ciência e Tecnologia, o Antônio, o Mário e o Renê. Quer dizer que é muito bom ser antecedido pelo Paco, pelo Mário, pelo Antônio, porque se a gente fosse elencar os motivos de trazer a Campos Pai aqui para Recife, iam dizer que isso é cacuete de cada um campo. Então, a gente poder aqui só estar falando depois deles, digamos assim, um privilégio, mas eu acho que reforça. Está aqui o professor Silvio, está aqui o Chico, outros companheiros aqui de Recife, o espírito de que, de fato, esse evento não é um evento que a gente foi buscar, esse evento, para que ele acontecesse em Recife. De fato, existe, do ponto de vista da Prefeitura do Recife, do ponto de vista do Governo do Estado, do ponto de vista da sociedade, daqui eles buscam um desenvolvimento na inovação, na tecnologia, uma ação decidida para criar um ambiente favorável para a realização de eventos desse tipo aqui, em Pernambuco, em Recife. do ponto de vista da Prefeitura do Recife, existe o interesse, de um dia decidido, do prefeito da Costa, solidar esse polo de serviços, mas um polo de serviços modernos, que já é uma característica na cidade do Recife, onde a gente tem aqui expoentes na área de tecnologia, como o Parque Tecnológico, que é o Porto Digital, considerado em 2011, como o melhor parque tecnológico do Brasil, não só parque tecnológico na área de tecnologia e da informação, mais os 60 parques tecnológicos do Brasil, o melhor parque. Com aqui a decisão do Governo do Estado de consolidar agora o ambiente de um parque tecnológico a partir de um centro de operações no Intel. Então, também, a gente não trabalha só com a área de serviços na cidade do Recife, mas a gente também se preocupa com a área da produção de bens, especificamente na área de eletroeletrônica. E, da parte da Prefeitura do Recife, quando o parque dos representantes da futura e o apoio decidido da Telefônica estiveram em contato com o prefeito João da Costa, de antemão o prefeito disse que apoiaria esse evento e a gente tem procurado participar. Não só porque essa necessidade desses 5 gigabytes que vão estar colocados aqui vão ser evidentemente para dar a melhor condição de atuação daqueles que vão estar presentes em Recife, mas é porque a gente vai estar conectado com gente do mundo inteiro. Então, a Prefeitura do Recife também identifica a oportunidade de trabalhar o conceito de inovação aberta, de lançar desafios aos compuseiros e de poder estar trabalhando também com aqueles que, no dia a dia, identificam problemas na nossa cidade e que entram em contato com uma secretaria, entram em contato com uma diretoria para a solução desses problemas e que, muitas vezes, esses problemas podem ser solucionados com algumas ideias ou com algumas soluções tecnológicas, mas de que mecanismo nós vamos trabalhar, como nós vamos fazer para que essas ideias possam estar chegando no ambiente da região pública. Então, esse ambiente colaborativo que a Campus Pari oferece, esse ambiente de levar a população e levar o conjunto das pessoas do Recife e do Nordeste, porque o Recife se coloca também como uma capital de ponta, tendo aqui o primeiro espaço do Nordeste a ter a Campus Pari e a gente não quer que fique só em Recife. Eu acho que a cidade vai ter também a oportunidade de ter a Campus Pari, mas o Recife inaugura, é você ter esse ambiente colaborativo para as pessoas poderem estar participando e a peitura, então, também, a visão de como um desafio para os compuseiros e também atuar outros que querem participar e dar soluções para problemas hoje beneficiados no dia a dia da gestão e que podem ser solucionados a partir de soluções salvadoras, soluções que podem ter aplicadas na área da informática e aplicações na área de tecnologia. Então, nesse espírito, é que a Prefeitura apoia decididamente a realização de um evento. Não só o evento, que aqui, pelo que o pessoal está dizendo, é o primeiro, e se tiver o segundo, a gente se dispõe a apoiar também, mas porque o evento, de fato, ele tem toda essa sinergia de por que ele acontece no Recife, mas, necessariamente, um evento desse tipo que também traz bolos e benefícios para uma cidade como é a cidade do Recife, no espírito de que a gente tanto vai estar dialogando com aquilo que se produz de mais avançado do ponto de vista da tecnologia, mas também que possa se conhecer aquilo que é desenvolvido de tecnologia a partir da força criativa das nossas universidades, do porto digital, dos nossos centros tecnológicos que hoje estão instalados aqui no Recife e que, como tem dito aqui, tanto o prefeito quanto o governador, são centros tecnológicos que dão uma outra dimensão para essa perspectiva de industrialização que se vive hoje no estado de Pernambuco. Porque, de fato, esse modelo de desenvolvimento que se procura intervir aqui, e aí a Campus Paria acerta de novo, porque ela não puxa só a questão da tecnologia, puxa a questão da tecnologia, puxa a sustentabilidade, da difusão das ideias, da difusão da cultura. Então, é um conjunto de ações que permite ter uma plataforma de debate de diálogo. A gente pode também, junto com a população, estar discutindo esse novo desenvolvimento que é necessário para o nosso estado. Ancorado, sim, grandes empreendimentos industriais, ancorado com base no desenvolvimento de muita tecnologia, na formação de gente para o mercado de trabalho, mas que pense, então, um modelo de desenvolvimento diferenciado, mais participativo, e que possa ter os bons serviços produzidos, serem apoiados pelo grupo da nossa população. Então, esse tipo de evento, ele tem um simbolismo para que ele tenha uma decisão da prefeitura que ela seja apoiada, porque ele vai trazer frutos, além desses, que também, dos apoiadores, como a Telefônica, que é um dos principais apoiadores, é necessário que se instale toda uma gama de equipamentos, de cabeamentos, de serviços, que vão, evidentemente, estar dispostos dos campos, que vão abrir oportunidades para prestar serviço para a cidade, e que, sem dúvida nenhuma, a gente, então, é guiado em discussão, porque hoje é um evento de lançamento da Campos, mas, evidentemente, daqui até o 6 de junho, a gente pode estar dialogando, preparando melhor os eventos e os debates que vão estar acontecendo, e convidar a todos que tenham alguma sugestão para também, ainda existem mesas abertas para estar se podendo colocar em debate questões que aqueles que acham que podem colocar uma sugestão nova, além dos temas que estão colocados aqui, para isso entrar na agenda da Campos Pari, e que a gente possa, então, usar essa plataforma da Campos Pari como uma plataforma importante de debate desse momento de desenvolvimento econômico que se vive em Recife, em Pernambuco e no Brasil. É isso. Obrigada, secretário. Agora vamos ouvir o secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Marcelino Granja. Boa tarde, a todos. Desculpem a minha aparência dialérgica, porque eu estou com alergia danada mesmo. Já consumi os três pacotinhos aqui de lenço, de papel, mas não tem jeito. Enquanto, o efeito não cumpre a sua trajetória. Cumprimento a todos e a todos, se não eu posso fazer o registro especial que vale a pena todos já citaram, de Chico Sabói e o professor Silvio Meira aqui entre nós, entre outros e outros personalizados aqui do nosso mundo que vivem com o Campos Pari. O Estado de Pernambuco é um orgulho muito grande, quer dizer, primeiro, um agradecimento de reconhecer o Estado e a cidade do Recife como capazes de realizar esse evento. Então, nos deixa orgulhosos, mas, ao mesmo tempo, Paco, confiantes. Nós temos confiança, nosso orgulho é um agradecimento de que conseguiremos realizar com êxito essa grande empreitada que reforça as competências, reforça a percepção e os elementos de realidade que já estão postos que indicam que o Estado de Pernambuco e a cidade do Recife vem passando por um desenvolvimento significativo, especialmente na área de tecnologia da informação, comunicação, redes e outras coisas da eletrônica e tudo o que você tem repercutido. A imprensa já pauta isso constantemente, não é novidade para ninguém. Então, agradecimento em relação a esse reconhecimento e orgulho e confiança de que nós vamos realizar. A gente realiza o Naval Pacto. Já se prepararam há dois meses, eu fui gestor da Prefeitura da Prefeitura de Olímpia de Humanos, daqueles grupos de trabalho, se você tem feito de receita assim também. O Carnaval é preparado e olha que é um evento péssima confusão, como a gente diz aqui no Popular, e se organiza. Vamos organizar. depois do Estado de Pernambuco já tomou três providências, além da providência de apoio, assim que o governador tomou ciência dessa iniciativa e dessa vontade de vocês de aqui trazer o evento, se comprometeu pessoalmente nos recebendo em Palácio e garantindo toda a infraestrutura necessária naquilo que era possibilidade de dar quase um milhão de apoio ao evento e tal. Mas além disso, recentemente a gente tomou algumas medidas aqui para garantir que as coisas aconteçam. Primeiro, transformar o companheiro Chico Sabó e o Porto Digital no capitão do time. Então, por telefone, conversando com o Chico, o Porto Digital pode ser escalado como capitão do time para ajudar nessa articulação entre os diversos atores aqui, Chico prontamente e já está trabalhando e até o dia 26 a gente vai estar jogando tudo nisso. segundo, e já começamos a trabalhar com outra linha evidentemente o Pertote já tocou no assunto aproveitar os investimentos que vão ocorrer por diversas empresas inclusive a Viva Telefônica especialmente o seu backbone que está sendo construído para dar suporte às atividades lá no campo que vai ser instalado no centro de convenções que o seu traçado possa se comunicar um pouco mais com as áreas mais dinâmicas da cidade do Recife deixando portanto um legado favorável à cidade mas também favorável aos negócios da Viva Telefônica e em terceiro lugar nós vamos a partir de agora aí puxado pelo capitão Chico e Porto Digital fazer mais relações com as empresas e instituições e universidades e escolas enfim o ambiente porto digital para interagir de forma mais dividida com a Campus Park e aí poder produzir mais e ganharem mais e a cidade ganhar mais com isso por último nesse período formular trabalhando em conjunto coletivamente esse conjunto de passagem para formular desafios vários desafios que ainda dá tempo de serem formulados lançados lá no próprio evento para ser resolvidos ou ser resolvidos posteriormente então nós temos assim a confiança tranquilidade que com a iniciativa a gente colaborará e que o evento será vitorioso e por último eu acho que o Recife essa vocação para comunicação intercomunicação eu lembro aqui de um poema do Pessoa não me lembro o nome do poema talvez o professor Silvio Beira sublustrado e ligado nisso não me lembro do nome do poema mas o poema diz que Deus Deus como é que Deus quer nasce Deus quis que a terra fosse toda uma que o mar unisse e já não separasse então nós já nascemos com essa vocação de entender que rio, mar não é para separar é para unir então a nossa cidade do Recife está no passado pela água agora os cabos da internet pelo éter pelas comunicações por rádio e cabo etc e tal transformando a nossa cidade num grande centro de comunicação de interligação e de relacionamento com o mundo fazendo chegar lá o que nós estamos fazendo de bom também trazendo para cá o que tem de bom no mundo interagindo com o nosso ambiente criativo que a nossa cidade vive muito obrigado a todos obrigada secretário bom neste momento vamos conhecer o site oficial da campus party Recife Mário e Paco por favor a página sim eu tenho um microfone tem que é a página reúne informações atualizadas para os campuseiros e para a imprensa inclusive o release que analistas de receber como também destaques da programação novidades e as dicas úteis ok vamos a está tudo preparado para dar um botão que Filipe Mário tudo certo preparado como todos estavam a comprovar vamos o site está tudo pronto isto é só para a galeria só queria explicar para você você não ficar impressionado com a lógica do campo mas é assim o cara de cultura vem de bermuda o outro chega aqui de joelho é assim mais ou menos a lógica a lógica é essa isso é assim mesmo não fiquem impressionados mas é assim mesmo não, nem eu ninguém tem gravado só os secretários as autoridades tem não, mas está tudo toda a galera campuseira está na internet o espírito campuseira é esse estamos a a preparar o botão carregando e vai para o ar a url é do site você sabe http dois pontos barra recife ponto campos e pari ponto org só tem que dar a lenta um dois not o enter e gira botão clic botão só mario não dá muito deu o reggae não votado já está já está já está no ar já está está aí na pantalla nas telas já está 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 Um aplauso para o Mário. Está bonita a web, Mário. Está bonita. Tem colorido. Digamos o recinto. Pois não. Alguém que está manipulando o site, só para a parte de curadores que, além do... Ali tem muito destaque, vocês vão poder navegar bastante, mas eu queria destacar os nossos curadores. Quem está... O que queres? Que faça um scroll na página? Esqueça ali, curadores e... Pode clicar em curadores. Quando der, faça isso. Isso. Mário quer presumir de curadores. Muito bem. Enquanto o pessoal coloca aí os curadores no ar, a gente inicia a hora das perguntas. A gente vai ter 20 minutos para as perguntas e a gente queria que vocês se identificassem, dissessem o nome e o veículo. E quem quer começar? Boa tarde. Boa tarde. Jack Waller, do Jornal do Comércio. O... Aqui. Olá. O plano original que a gente começou lá na Cidade de São Paulo é de haver edições itinerantes. ter essa edição de São Paulo e abrir edições itinerantes pelo oeste do Brasil. Minha pergunta é, essa versão da Campus Party em Recife vai ser fixa ou vai ser desse plano itinerante? Como é que vai funcionar? Nós nunca pensamos que a Campus Party fora itinerante? Nunca pensamos na possibilidade de mexer a Campus Party e São Paulo para o outro lado? Seriamente, nunca? Não. Não mexer a de São Paulo, mas ter a de São Paulo e mais uma que essa sim seria realizada em várias cidades do Brasil. A nossa ideia é... Nós não acreditamos que seja viável por a complexidade e os custos da organização de uma Campus Party e fazer uma Campus Party itinerante em muitas edições em muitas cidades. A tecnologia, a quantidade de conteúdos que precisa de uma Campus Party é muito complexo. Então, fazer mais de duas para o ano em um país tão grande como o Brasil vai ser quase impossível. É difícil. se queres garantizar um padrão de qualidade. Se queres fazer palestras, oficinas, um sítio pequeno, esse é o Campus Party. Então, eu acho que vai ser complexo. Então, a partir de agora vai ser uma edição em São Paulo e uma edição de Recife? Em princípio, se tudo dar certo, a nossa ideia é essa. Mais de dois por ano é muito difícil. Talvez, para também lembrar o Paco, que a gente está falando aqui uma vez, foi... Cujo, fazer a Campus Party que se tinha itinerante, mas aí a gente resolveu repensar, porque o que o Paco sempre ponderava é o seguinte, é que fazer degustação é possível, mas fazer a Campus, o investimento... Tu imagina, foram feitos, estão sendo terminadas as obras de São Paulo até aqui. Obras físicas, engenharia mesmo. Fora o restante todo. Então, é muito complexo estudar essa experiência nesse volume em qualquer cidade. não tem que ter uma relação de esforço do público local e mercado, é por isso. Então, aquele projeto não foi... Não tinha que comprar. Ok, próximo. Vocês têm duas mil vagas para campuseiros, mas qual o público esperado para essa edição? O campo se criza no Brasil, principalmente, por dois ambientes. o ambiente congressual, digamos assim, de conteúdo na Arena e a parte da Expo. Segundo a expectativa dos estudos que nós temos aqui, com todos os nossos parceiros, e pela repercussão e pelo interesse que há em Pernambuco, para vocês terem uma ideia, Pernambuco, secretário, na última campus, Pernambuco era o segundo maior estado em caravanas, em participação. E a estimativa é que nós temos entre 50 e 60 mil pessoas visitando a área Expo, que essa é grátis, essa não exige nenhum tempo. É a participação da interação e no corte ali da Arena é o limite realmente físico, senão faríamos um pouco maior. Haveria público para ser mais, mas não há espaço ainda. Ok, quem mais? Boa tarde, Micheline Batista do Diário de Pernambuco, pergunta para o senhor Valente. Eu queria saber qual o investimento da Vivo na montagem dessa infraestrutura, que vai oferecer 5 gigabytes de velocidade dentro do evento, e como que ela poderá ser utilizada posteriormente, por exemplo, perto de banda pixel, de telefonia pixel da região? O investimento não é pequeno, porque, como eu acredito aqui, estamos fazendo obras para interligar o backbone a esses pontos de ancoragem do nosso cabo submarino que passa em Porto Alegre, de Salvador. A gente nem acha que esse seja o ponto mais importante. O ponto mais importante é a possibilidade de nós, após o evento, não só estarmos preparados para eventos que tenham acontecido duramente, como também termos possibilidade de ter essa infraestrutura para a conexão de diversas estações rádio-base, que certamente serão colocadas ao longo de todas essas rotas, como também extensão dessa infraestrutura, que é uma infraestrutura muito potente, para projetos, como foi mencionado aqui, que sejam estendidos para outras áreas, oferecendo serviços para grandes empresas, para pequenas, médias empresas, e até para outras alternativas que agora não nos ocorrem. Eu queria aproveitar a pergunta também para dizer que, além de tudo isso, estamos explorando toda essa rede, uma tecnologia de IPv6, o IPv6, que nós utilizamos de forma comercial pela primeira vez esse ano, lá em São Paulo, tínhamos feito um teste em 2011, e nós estamos utilizando essa tecnologia também aqui em Recife, agora no Campos de Recife, e é uma tendência, todo mundo já está usando o IPv6 nas principais redes do mundo, e nós vamos utilizar também aqui no evento. Então, acho que, falar de números, os números são significativos, mas eles não podem ser atribuídos exclusivamente a esse evento, porque todo esse investimento fica para uso posterior e nessas utilizações que eu mencionava para você, ligação de novas estações de rádio base, extensão do serviço de conectividade para grandes empresas, grandes empreendimentos, e eu acho que aí já entra dentro de um outro campo que talvez não seja o caso de mencionar aqui agora. Queria aproveitar também a tua pergunta para lançar uma outra informação que nós temos aí, além de todas as questões de sustentabilidade que já foram mencionadas aqui, que é uma das características do evento, nós temos uma preocupação muito grande também com sustentabilidade, e nós temos todos os anos o lançamento do nosso informe de responsabilidade social corporativa, e nós sempre fazemos isso numa universidade, ou em mais de uma. No ano passado fizemos na Universidade Federal do Pará, e fizemos na Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte. Nos anos anteriores tínhamos feito na GV de São Paulo, na USP em São Paulo, e esse ano nós vamos fazer o lançamento no Campus Party, e se o nosso querido cientista lá permitir, na Universidade Federal do Pernambuco, teremos o maior prazer, e o objetivo do nosso lançamento não é o lançamento em si, mas é simplesmente promover um debate pela importância da sustentabilidade, a importância da responsabilidade social para as grandes empresas, e só que o evento seja a razão para discutir esses temas na academia e junto ao empresariado. Obrigada, presidente. Dando prosseguimento. Satisfeitos, então? Ok. Então, gostaria de convidar Paco e Mário para dar as últimas palavras. A galera do MobClub está aí? MobClub? Ainda não chegou? Chegaram? Não, eu sei, mas é por isso. Está aí o MobClub? Ninguém, vocês são muito tímidos. Não, então, só para dizer ao presidente Valente, ao secretário, ao Marcelo, ao secretário Bertotti, não é de hoje o nosso vínculo com o Pernambuco e com o Recife. Há dois anos nós fizemos um concurso, um desafio, e graças ao apoio da Telefônica foi premendo que 100 mil reais, que é o MobClub. E como eles são empreendedores, estão lá no Porto Digital, o Chico, é uma incubada já do Porto e sem termos combinado nada. Há dois anos atrás, venceram o concurso nacional nosso e tiveram esse aporte. Eles estão agora tentando ganhar vida, por isso não chegaram, eles disseram que chegariam às quatro horas, mas eles queriam. Obviamente não teremos tempo aqui, inclusive eles estão trazendo a polva do crime, que é o cheque gigante de 100 mil reais, que eles queriam trazer. Mas então, fica por outra vez, não chegaram? Estê, não? Não, ok. Vai. Eu queria simplesmente também dar agradecimento ao governo federal que apesar de que o Mazzoni não conseguiu chegar, o CERPRO, também temos a garantia de que nós vamos ser parceiros da Campus Party e vamos ajudar forte a que o evento cá também tenha um grande sucesso, igual que eles apoiam o evento de São Paulo, então, não há ninguém cá, mas há que agradecer o SEBRAE, que já confirmou a parceria e mais instituições do governo federal que seguro que nos próximos dias conseguiremos entre todos se envolver e que venham a nossa ajuda para criar entre todos o maior e melhor evento possível. São campuseros que estão a chegar. Olá, campuseros. Falei, olá. Um aplauso aos campuseros que chegaram aqui. Ok. Mario, tu eres o chefe das últimas palavras. Não, eu não tenho nada para dizer, só agradecer a vocês e eu vou dizer que tudo que nós passaremos daqui um mês e meio, eu garanto para vocês que vai valer a pena e eles que já seguiram os tweets hoje, não estava previsto que eles viessem aqui e já estão aqui, já somos o segundo na audiência, no Twitter, Brasil, não olhei mais sem termos feito campanha nenhuma. Teremos aí a cobertura nacional, internacional, tanto de televisões, rádio, jornal e o no online que é a nossa grande força e só arregaçar as mangas e trabalhar e muito obrigado por acreditar em nós. Obrigada, boa tarde, acho que o pessoal de televisão vai querer gravar, os porta-vozes estão disponíveis. obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. e a todos. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Obrigado.